Bom, referente ao item 12, isso aqui é referente a clusterização. Então aqui, para configurar isso aqui, vai no desktop, usando uma fonte de projeto aqui de 3 camadas, você vai em administração, administração do sistema, nós de cluster, visualiza aqui quais os servidores com inteligência server que estão rodando aí na rede. Aqui no caso o meu só tem uma mesmo, mas você pode vir aqui e pegar um servidor, associar ele e dividir com outra máquina que estiver rodando aqui na rede. No caso a minha só tem uma, não dá para demonstrar completamente. Ok.